Cultura a céu aberto na cidade do Rio de Janeiro. No último final de semana, quem passou pela zona portuária no centro da capital fluminense pôde conferir de graça a programação de mais uma edição do Festival de Cinema do Rio. Acho uma boa ter isso aí sempre. Sempre é bom ter no final de semana principalmente, para todo mundo vir aqui, as famílias, as crianças. Esta é a 18ª edição do Festival de Cinema do Rio, mas é a primeira vez que os filmes são exibidos aqui na Praça Mauá. O evento é mais uma atração do Porto Maravilha, que tem ganhado várias atrações culturais desde que começou a ser revitalizado. A Petrobras é uma das apoiadoras de eventos. Só no ano passado, 90 milhões de reais foram investidos pela empresa em projetos culturais. A Petrobras é historicamente uma das maiores apoiadoras da cultura brasileira. A gente investe bastante recursos, porque a gente realmente tem um compromisso. Está no DNA da companhia esse compromisso com a cultura brasileira. Hoje a gente tem em carteira histórica mais de 600 filmes patrocinados. E além disso, a gente investe muito nos festivais de cinema no Brasil.